Tchau, tchau. 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 O que é novo, pode assustar, pode impressionar, pode causar euforia. Tchau, tchau. 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 pessoas do sétimo ano do sétimo ano no ar é a última atividade da geografia, meu querido é a última atividade da geografia não deve deixar de andar com o progresso na sala não deve ter tempo não não, nível 2, é a última atividade de nível 2, pessoal, olha só pessoal de casa também presta atenção, eu vou corrigir o que tiver que corrigir nessa aula e vou mandar o arquivo para o grupo do whatsapp se não dá tempo de corrigir, vocês corrigem em casa e aí, se tiver alguma dúvida vocês precisam da sala de aula antes do PDP, eu vou corrigir o que dá para corrigir e depois eu mando o arquivo para vocês com as suas respostas, tá claro? então vamos lá a primeira questão aí, galera a cidade é verdadeiro ou falso vários índios que se seguem a região sempre proleta não tem mais a região a região centro-oeste passou a ser ocupada a partir da construção de Brasília está certo, galera? historicamente, o marco histórico da ocupação da região centro-oeste foi a construção de Brasília a ocupação da região centro-oeste a região passou a ser ocupada ainda no período colonial para a descoberta de metais de pedras preciosas antes de todas as agudas na atual região viviam-se que ficam dígeras então quando a gente tem as bandeiras lembra da região do sudeste que as bandeiras saíram lá na Avenida de São Vicente atrás de matérias-primas ou pedras preciosas mão de obra para ser escravizada eles conseguiram adentrar e descobrir ouro na região do centro-oeste por isso que na verdade o capítulo falava do ouro ao agronegócio ou descobriu-se ouro na região centro-oeste desde a época do Brasil colonial a ocupação da região centro-oeste iniciou-se ainda durante a construção da construção brasileira e dos portugueses mas foi impulsionada sobretudo a partir dos anos da construção de Brasília a verdadeira está e a construção da água pecuária isso é verdadeiro, galera exatamente o contraponto da primeira alternativa que é falsa vamos lá a água pecuária hoje é uma atividade de grande importância para os três estados do centro-oeste isso é verdadeiro ou falso, galera? a água pecuária é importante para a região? verdadeiro o agronegócio não pode ainda ser considerado uma atividade próspera principalmente por não possuir o mercado consumidor e crescível isso é verdadeiro ou falso? existe um mercado consumidor sobre os produtos agrícolas? vou fazer uma relação com vocês aqui a maioria das pessoas do Brasil mora nas áreas urbanas ou nas áreas rurais? urbanas urbanas nas cidades e essas pessoas alimentam dos produtos produzidos no campo ou na cidade? pessoal de casa no campo não é isso? então a atividade no negócio ela tem um rito importante e é considerada uma atividade próspera quando fala na questão de agronegócio por imagem o que é melhor? vocês lembram que existe uma modernização da agricultura não é isso? existe um processo de modernização que vai fazer com que recursos tecnológicos sejam inseridos nessa atividade pessoal em casa está dando para entender direitinho? está dando para ouvir direitinho? sim tio está meio abafado assim mas fala rapaziada está meio abafado assim sabe mas vocês estão vendo pela tela ou vocês estão vendo pela câmera? estou vendo pelos dois na tela né tio mas o seu microfone está meio abafado depois eu mando aqui vocês estão vendo por exemplo explique de que maneira explique de que maneira a localização geográfica do centro-oeste que favorece economicamente a região qual é a localização geográfica dessa região? onde que fica o centro-oeste do Brasil? fala Mara fala quem está? no Meio Alto no Meio Alto no Meio Alto no Meio Alto fica na região central do Brasil não é isso? faz contêineram em vários estados inclusive faz contêineram em outros países não é isso? eu vou não é isso? não é? não é? não é? não é? não é? não é? você vai resumir para o senhor confiar? ou para o senhor melhorar não é? 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 O que faz com que o potencial econômico dessa região possa ser explorado de maneira mais efetiva. O que faz com que o potencial econômico dessa região é agir em mercados externos, então você tem que entender a possibilidade de exportar mercadorias para outros países, você tem a possibilidade de ter um crescimento mais relevante. Agora, por exemplo, as empresas nacionais querem exportar mercadorias porque o dólar é muito alto e tem mais lucros. Não é assim? Deu um interesse aí? O fato de estar na região central, promover com outros estados, inclusive com outros países, vai aumentar o potencial econômico da região. Que modificação da organização política e administrativa foram feitas nos territórios do estado do Mato Grosso e de Goiás? Vamos lá, o político-administrativo tem a ver com o território, com a demarcação do território. Esses dois estados, Mato Grosso e Goiás, em determinado momento da sua história, eles foram divididos. Eles foram divididos. O território foi dividido em Mato Grosso do estado. Mato Grosso foi dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E Goiás foi dividido entre Goiás e Tocantins. Beleza? Lembram disso? Claro que não. Está todo mundo goiando. Em 1977, quando o Grosso foi desmembrado, surgiu o Mato Grosso do Sul. Em 1988, na Constituição brasileira, Goiás foi desmembrado e levou o surgimento de estado de Tocantins. Em detalhe, Tocantins, quando foi desmembrado, passou a fazer parte da região norte e não da região centro-oeste. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? Não? Nada? Está tudo de boa? Pessoal, opa. Aí, Jó, você me parece que não faz dividido com o seguinte estado. Vamos lá. Não faz dividido apenas com o estado de... O que apareceu já? Bahia. Bahia? Bahia. Bahia, Bahia. Bahia. E lá no receive do Ross, no Brasil. Que é um estado décis de ali. Bahia. Bahia, Bahia está passando. Bahia e Bahia. Bahia e a Bahia, Bahia. Bahia e a Bahia é a Bahia, Bahia. Bahia e o cor desse lá? Uhuru, se você não gasta de lenginho. Bahia, Bahia. Olha aí. Bahia, Bahia. Observe a foto. O que vocês conseguem receber dessa foto aí? O pessoal em casa pode participar também. O que é essa foto, galera? O livro? Máquina. Você vê alguém? Aê. 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 Vamos lá. Quando você vê o Máquina nessa aqui, o que vocês conseguem, qual associação vocês conseguem fazer com a característica que vocês conseguem imaginar, desculpa, em relação à roça aí, a atividade rural. O que vocês pensam? Quando vocês veem o Máquina nessa aqui, por exemplo. Observe que nessa mesma fazenda, nesse mesmo momento de colher, a gente tem o Máquina e duas, três Máquinas. Vocês não devem saber, mas cada Máquina dessa deve custar quase um milhão de reais. Está doido? Pode ser que essa Máquina, especificamente, não custe, mas porém, cadeiras de sorte, elas tinham a custar um milhão, dois bilhões de reais. Deus, é para mim. Oi? Oi? Eu te esqueci, João. Oi? Ô, tio, o elemento é a produção de grãos. Eu entendi. A produção de grãos, é isso? Não, João. Não vai me encher quando é que é pesado. A produção de grãos, é, Camille? É. Você tem uma produção... Vamos lá. Vamos lá. Você tem uma produção comercial, voltada diretamente para desmontação, e vocês começam a perceber a inserção de tecnologia nesse tipo de área, nessas regiões, no meio mais específico. Quando a gente subiu a região do Nordeste, a gente percebeu que a maior parte da região do sertão, por exemplo, o tipo de atividade agrícola praticada ali é uma atividade de existência de boa tecnologia. Nesse caso aqui, não. Mas vamos à pergunta. Que era desde a imagem possibilita o afirmar que se trata do agronegócio? Quando eu falo o agronegócio, galera, eles estão falando de uma agricultura comercial, uma agricultura dotada de maior tecnologia e de um volume produtivo maior. É, eu vou fazer duas minutos, vocês podem fechar? Eu já resumi, está vendo a pergunta? Só para vocês já veem a alteração de uma hora de uma mistura. O agronegócio está sendo carregado de grande quantidade de soja, o que é a característica é a mão do agronegócio que é a produção de batidinhos, para que a gente consegue ver a imagem do entorno, é uma área grande, é uma área doutora grande. Então tem três coletadeiras aqui. Mas esse é 3, 2, 2, 1, a porta da água azul? Com certeza, né? A água também mostra a neutralização do trabalho ou das características do agronegócio. Então o agronegócio é voltado nessa agricultura comercial. Essa agricultura voltada para o mercado exportador, principalmente, ou produção de insumos em larga escala. Vamos lá, vamos ver. Explique qual é o papel do centro-oeste nesse tipo de atividade econômica. Então, como que é o posicionamento do centro-oeste como região em relação ao agronegócio? É uma região importante para o agronegócio? Sim, tio. A região se pescara como principal produtora de soja do Brasil. Certo? A região centro-oeste, no Brasil, é a principal produtora de soja do Brasil. Então, uma importância muito grande, galera, economicamente falando. Nesse momento de crise, por exemplo, econômica, quando as indústrias tiveram indicativos econômicos negativos, foi o agronegócio do Brasil que salvou a nossa balança comercial. E esse trabalho significa mais emprego, significa mais renda, significa um volume de dinheiro situante maior. Quando vocês viram aquela máquina, por exemplo, alguém trabalha naquela máquina, alguém fabrica naquela máquina, alguém dá manutenção naquela máquina, alguém trabalha no posto de gasolina que vende o óleo diesel para abastecer aquela máquina. Então, você está falando de atividade econômica, você está falando de toda uma cadeia produtiva. Então, daí a importância da um negócio e dessa região está envolvendo a terra. Leia os dados da tabela ACD, Centro-Oeste, Evolução Política Administrativa de 1940 a 1980. Estados e distritos, Estado e distritos. Aqui a gente tem a quantidade de cidades criadas em cada estado ao longo do tempo. Beleza? Beleza? o chato é passar inteiro, não esquece, não. Não. não esquece, pelo amor de Deus. É alta, dá para ver direto. A água, não é? Não, você vai saber não. Então, vamos lá, galera. O que a tabela mostra para a gente aí? Olha o chat. Pessoal, vamos abrir o chat, não, tá? A gente vai abrir o áudio, a palavra que fala é essa. A tabela mostra a evolução de política administrativa das unidades de educação que compõem a região Centro-Oeste, indicando alguns municípios criados na região Centro-Oeste. Então, esse aqui é o número de municípios criados em cada período com tempo na região Centro-Oeste. Beleza? Não. Em vários períodos houve maior mudança houve maior mudança entre os períodos de 1950 a 1970 quando a gente tem o maior número de municípios criados nessa região. É... O que a gente percebe mais? Quais razões expliquem essa evolução de 1950 a 1970? A gente tem o desenvolvimento de educação de agropecuárias incentivado pelo desenvolvimento federal e a construção de Brasília além da construção de rodovias integrada na região ao restante do país. Então, a partir de 1950 a gente tem o plano de construção de Brasília. A cidade de Brasília foi construída para ser a capital do Brasil. É uma cidade projetada por 200% do Pxec. Então, a construção de Brasília vai criar uma mudança cotidâmica muito grande naquela região. Existem as principais características da agropecuária na região. Vocês chamam lá atrás. Uma luta lá de ato índio e um emprego de alta tecnologia. Na região centro-oeste, galera, não tem praticamente, existe praticamente uma ausência total de subsistência. Aquelas pequenas áreas que as pessoas produzem para se alimentar. Mais de 90% do território ocuparam grandes lavouros, grandes fazendas. É só nas margens do centro-oeste que a gente vai ter as primeiras comunidades. Expliquei a evolução política administrativa no Mato Grosso, no Mato Grosso, no Mato Grosso, No estado foi ligado em 1977, a partir do desde o Mato Grosso, no prescrito na tabela, só aparece municípios desse estado a partir da década de 80. Só visualizar a tabela de novo. No Mato Grosso, no Sul, aqui não tem município de centro-oeste, Goiás. Por quê? Porque não é uma região, não é um estado ainda constituído, fazia parte ainda do estado de Goiás. Será que é uma na área de 402? Para aí, para aí? Ah. Analise e compara os mapas. O pessoal chegou depois aí, eu falei que eu vou mandar a correção pelo grupo do WhatsApp e vocês corrijam. Por isso que eu não estou esperando copiar. O pessoal da correção no livro. Tá vendo? Analise e compara os mapas com a maior previsão da área rodoviária do centro-oeste e sua importância necessária de anos. Então, o que a gente tem que ligar? A gente tem três mapas em três períodos distintos, de 1960, 70 e 2017. Vocês conseguem perceber nesse mapa aí? Qual a diferença de um novo? E Brasília influenciou muito, né? Sim, sim. O que que isso representa dentro de um espaço? O que que é essas linhas vermelhas? Olha o seu livro ali no livro. O que que é essas linhas vermelhas? O que que é isso? O que que é uma rodovia? Rua. Rua? Tem uma rodovia que você conhece? Hã? O que que é uma rodovia, pessoal? É uma rua. Uma rua? De casa aí, galera. O que que é uma rodovia? É uma rodovia. É uma rodovia. É uma rodovia. Vamos, galera. Davi, que nem você, meu filho. O que que é uma rodovia? É uma rodovia. Qual rodovia que passa em reais? Eu não tô conseguindo ouvir, tio. O que que é uma rodovia? Pergunta é essa. O que que é uma rodovia? São estradas, vamos lá, rodovias. São estradas que ligam uma região a outra, uma cidade a outra. A rodovia, no caso do Brasil, são as BRs, né? Oi? A rodovia, no caso do Brasil, são as BRs. É, você tem BRs, você tem rodovias municipais, estaduais e federais, né? Por exemplo, é o que liga Linhares a Pontal do Piranha com a rodovia. É uma rodovia estadual, se eu estiver enganado. O que liga o trevo da Lagoa Nova, a Bagueira, é uma rodovia municipal. O que que é isso? É a responsabilidade de cada índice, né? Uma rodovia municipal, quem é responsável por ela é a cidade. Uma rodovia estadual, quem é responsável é o estado. E uma rodovia federal, é o governo federal. Parece de Linhares que é do Rio de Janeiro, né? De Linhares do Rio de Janeiro, é, normalmente, é só assim, as rodovias, as estradas que ligam um estado ao outro, normalmente são federais. As que circulam dentro aqui, ligam regiões dentro do estado com a condição estadual. E as que fazem ligações entre áreas distritais, entre distritos, comumente são municipais. Beleza? O que a gente percebe no mapa aqui é o âmbito de ação com um número de rodovias fragmentadas. Ou seja, estradas que ligam as regiões. Beleza? Para a gente consegue perceber nessa evolução do tempo aí, esses maquinhos aí. Beleza. Qual é a importância que essa malha viária tem para a região? Certo? Então, primeiro, primeiro de tudo, o que acontece em 1960 que vai justificar o espaço é a transferência de capital do Brasil para Brasília. E a intenção era justamente essa. A intenção era você voar a região central do Brasil. Isso aí vai gerar para a região um processo de interiorização de maneira muito intensa. Por quê? Porque as pessoas vão ter acesso a essas regiões e vão conseguir desenvolver atividades econômicas. Então, agora, na década de 70, que a gente já percebe já alguma mudança no espaço, as ligações entre rodovias, a gente tem a intensificação da atividade do negócio. Certo? Sim. Mas isso é um pouquinho que eu vou explicar. Essa intensificação da atividade do agronegócio que vai acontecer nesse período aqui, ele vai tentar ou seja, vai precisar de mais e mais integração, de mais e mais construção de rodovias, de eixos de ligação. A verdade, olha, é que o Brasil tem um problema muito sério, principalmente nessa região centro-oeste, que a gente está falando o tempo todo. É uma região que produz muito, é uma região que tem um crescimento econômico relativamente grande de me associar logo ao negócio. Quando vocês pegam essa imagem, vou voltar aqui, para vocês, quando vocês pegam essa imagem, a gente está debatendo sobre ela, dá para a gente perceber que a sorte está sendo depositada em um caminhão. Certo? Para o caminhão sair de um lugar e ir para o outro, ela precisa de uma... uma rodovia. Rodovia. Certo? Isso. E a gente está falando de uma região territorialmente muito grande, que é a região centro-oeste, e que produz muito. Ou seja, se eu troco os números, se eu carregar essa produção de um milhão em cima de um caminhão, eu vou ter com muitos caminhões rodando. Eu preciso de uma rodovia que seja capaz de absorver essa demanda. Aí é um problema que a gente tem no Brasil, essa falta de infraestrutura. Voltando na atividade nossa, por mais que a gente tenha um crescimento dessa máquina que há, dessas rodovias, dessa região aqui, isso ainda é insuficiente para atender de maneira adequada a demanda dessa região. Por isso, quando você assiste televisão, jornal, ou vê na internet, toda vez que tem um super safra no Brasil, se produz muito, tem um problema muito sério de como transportar essa produção. Porque as rodovias não são adequadas, não existem outros meios de transporte como alternativa. Agora que estão sendo construídas algumas ferrovias, tentando achar alguns meios de transporte eficientes para tirar a produção dessa região e levar principalmente para os povos, que é uma produção muito destinada à exportação. Bacana? Mas o Marquinhos faz a gente refletir sobre a evolução econômica e a construção de rodovias com detalhes, visto contra a necessidade. A história libera de Rio Anápolis em 1905, um texto histórico da região. de Rio Anápolis, a música. Esse papo, combinado com a situação de Anápolis na roda do Mato Grosso de Goiás, conheceu o elemento que faltava o alcanamento agrícola de alguns quilômetros, alguns quilômetros, quadrados de florestas disponíveis nessa área. A partir de 1905, Mato Grosso de Goiás, é sentiado de uma das mais ativas frentes pioneiras do Brasil. Em 1940, 1950, sua população cresceu de 200 mil para 400 mil habitantes, o outro tempo do povo, de pessoas. A produção agrícola cresceu de maneira ainda mais subredente. Está fazendo essa relação entre o meio de transporte, desenvolvendo a atividade econômica, que é a atividade agrícola, e a ocupação proporcional da região. Beleza? o mesmo texto dos seus conhecimentos, que são muitos, sobre o assunto, pode-se destacar que a construção da estrada de ferros estimou o início da industrialização do Goiás. Está falando de música aqui, ator? Está falando de música com o texto aqui? Está falando agora? Está viajando aqui? É, estruturas e produtos como café, arroz, grito e agressão foram muito impulsionados com a construção da peroria e possam detalhes com a mente da produção. Está falando disso aí, galera? Não. Sim ou não? Não. Não. Tá. A estrada de ferros é construída antes da criação de Goiânia como capital do estado. Está falando de Goiânia aqui, galera? A mão de ovo usada para exploração das jazidas de ouro foram integralmente utilizadas na construção de Goiânia. Essas palavras de maximização integralmente, totalmente, não já o prático está errado, tá? Estou dando a dica para vocês aí. A Goiânia construída na área é necessidade da população que já é de mais de 300 mil habitantes antes da distribuição da população. Sim ou não? Essa interpretação é desse, galera. Está falando que a ferrovia foi um motivo do aumento do crescimento da população. Certo? A letra nossa é a letra onde as atividades econômicas e agrícolas foram estimuladas pela construção da ferrovia. Eu também de vaca. Em casa todo mundo está rindo? É. Quando eu avisei, eu posso piar toda vez, toda vez a minha manhã. A galera ri, vocês não estão rindo, vocês são de máscara, estão rindo de máscara. Só em casa está rindo da piada, que é boa a piada. Não é boa a piada? É de vaca. É B, Z. Vamos lá. A Constituição Federal é falando da Constituição Federal, falando da partida dos Estados, Estados de Goiás, Goiás, do Brasil. Nesse que eu escrevi duas alterações citar qual região do centro-oeste que elas podem citar. Eu não vou ver o texto porque ele já falou. As alterações do espaço territorial dessa região. Oi. Espera. Ela está vindo e chegar aqui avisando. Vamos lá. O surgimento do Estado da Amapá. Vamos lá. O surgimento do Estado da Amapá, região centro-oeste, é isso mesmo? O surgimento do Estado do Mato Grosso do Sul? Dependido do território do Mato Grosso? Pode ser? O surgimento do Estado de Goiás, região centro-oeste, Rondônia, região centro-oeste, anexação do território de Goiás ao Estado de Goiás. Aconteceu isso? O que é anexado? Artur? Juntados. Isso aconteceu isso, Artur? Foi juntados? Os territórios? Não. Eu sei, eu falei, eu sabia. Não, não, não. Que hora é lenta? É... Oito e dez. Vai acabar? Não, não, não. 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 Pessoal, eu queria ir para Brasília, eu vou dar logo. Ah, oi? Eu não vou virar. Brasília. O pessoal de casa foi em Brasília? Você foi em Brasília? Você conheceu a região do Brasília? Vai, porque eu vou... Dizem que é uma região rica, assim, dizem que é uma cidade muito bem organizada. Vamos lá, graças. Vamos lá? Isso aqui é... Tardas e desculpas veio por rumo de ordem, escandamos. Acabei conhecido como os guerreiros. Eles estão atualizados na parte dos três poderes. Que três poderes, galera? Não sei, não. Como é a organização política e administrativa do Brasil? Quais são os três poderes? É... Ah, eu vou... Não, eu vou... Não, eu vou... Não, eu vou... Para aí, para aí, para aí. Isso aí é ela. A minha da faculdade não é... Ah, eu não sei a faculdade não, eu não sei a faculdade não, mas tá. Vamos lá, galera. Executivo, legislativo e justiça. Tá bom, eu vou... É... Muito bem. Em equipe do Cispegnoz, é uma homenagem aos trabalhadores responsáveis pela construção da capital. Escandamos, é um apelido dado a essas pessoas que contribuíram para a construção de Itazinha. Escandamos é cada um sertão do Nordeste que desceu, que migrou da região na época da construção de Itazinha. com relação à construção de Itazinha, pode-se afirmar todas as alternativas a servir, exceto que... Ou seja, exceto as outras pessoas que estão erradas. Aqui. Brasília, se construíram o Rio de Janeiro com o capital Brasil. Se eu... Foi construída durante o governo do presidente do Sérgio com cheque. Sim, Sim! Sim! Obrigado! A gente não me acha que a gente é lá. A Conte que JK passou, que é a homenária da França do Itazinha. O que é o objetivo será atrair mais pessoas para a região central do país e desenvolver, mano? Era esse o objetivo? Diga não! Não sei! Sim, galera! Não vai ver isso! Sim! Mas aí, a gente já tem que ver. Não vai ver. Já esqueci a... A partir da sua posição no interior do país passou a ser visto como um espaço de grandes possibilidades econômicas? Sim ou não? Não! A partir da sua posição em Brasília se tem uma ocupação populacional, você tem as atividades econômicas sendo desenvolvidas, você tem sim e somente as possibilidades. A letra E de errado foi construída. a gente tem os índios da região da Amazônia. A região da Amazônia que chamavam os escandamos. Os escandamos, na verdade, eram os nordestinos que migraram para a construção de Brasília. Então, a resposta errada é a letra E. Se é certo, por que é errado? Não, porque já foi a alternativa que está incorreta. A alternativa incorreta é a certa que a letra E. é a letra E. de abril. O que é isso? É 1,10, é 1,10. É 1,10. Tá 4,20. O braço tem 1,10, assim. Vamos lá, galera. Eu tenho que ter essa seguida. Resolvas questões. Este dia em 1990, a SUDEPO Foi recriado, SUDEC, as supervivências que foram recriadas, não, foram supervivências criadas para o desenvolvimento internacional, aí tem a SUDEC, a SUDEC, a SUDEC do Centro-Oeste. Foi recriado em 2009, em 2019, em 4 de maio de 2011, com um decreto desinicial, a SUDEC volta a existir, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, a SUDEC tem a finalidade de promover o desenvolvimento regional, de forma infinitamente sustentável e a integração competitiva da base produtiva regional da economia nacional e internacional. Essas agências de desenvolvimento, elas existem em várias regiões, no Nordeste da SUDEC, superinteresse de desenvolvimento do Nordeste, na Amazônia da SUDEC, superinteresse de desenvolvimento da Amazônia e no Centro-Oeste da SUDEC. Todas essas agências são para fomentar o desenvolvimento da região, com políticas específicas para a região. Por que é assim? As características do Nordeste são as mesmas características do Centro-Oeste? É ou não? Não. É ou não? Não. Então, o que é políticas específicas para o Centro-Oeste e políticas específicas para a região do Nordeste? Beleza? Sobre a criação da SUDEC, desenvolvimento do Centro-Oeste, em 2016, pode ser afirmado que ele tinha, como principal objetivo, que tinha uma produção de soja na região. Sim ou não? Está associado a subsídios governamentais para o desenvolvimento da indústria na região. Sim ou não? Sim. Não sei com o merda, mas você não sabe, cara. Não, não sei com o merda. É uma região pautável nesse desenvolvimento do agronegócio da agitividade industrial. Valeu? Não sei. Vocês viram que grandes engomensos eles vão caminhar mais de soja? Agregócio. Agregócio. Não estou. Foi formado um objetivo maior em integrar a região, até mais regiões brasileiras. Sabe por isso, cara? Hã? Honma e Inclu-dente. De inclusão, foi criado pela Constituição Local. O mandatório foi criado pelo governo. Está associado ao progresso e à produção de cafeína, na região sul-este. O que é o 26 da mão aqui, cara? Vamos lá, galera. O objetivo era integrar a região onde é mais região, até mais regiões do Aterço. O texto que já está para vocês é esse aqui, ó. O texto que já está fazendo é esse aqui, ó. O texto que já está fazendo é esse aqui. Não, eu tomei na minha aula aqui. Peraí que eu não sei o que eu estou fazendo. Me lendo, entra aí, fica à vontade. Peraí. Eu não vou se entender os coisas não. Eu tenho que parar de fazer o meu papadinho para te ouvir. Eu tenho que parar de fazer o meu papadinho. Eu tenho que parar de fazer o meu papadinho. Eu tenho que parar de fazer o meu papadinho. Obrigado.